Olá, pessoal. Para hoje, quero trabalhar com vocês a aproximação do estado estacionário e quero trabalhar basicamente os fundamentos, ou seja, do que se trata e como é que a gente usa essa aproximação para resolver alguns problemas de cinética. Em outro momento, pretendo trabalhar com vocês aplicações a exercícios, problemas específicos, certo? Então, seguinte, pessoal, estado estacionário, certo? É uma tradução no inglês, aproximação do estado estacionário, steady state approximation. Então, o que seria esse estado estacionário? No original, em inglês, steady quer dizer mais assim, tem a ver com estável, firme, regular, pode imaginar um percurso firme, regular, constante, algo assim. E ao aplicar a aproximação do estado estacionário, nós estamos basicamente utilizando uma ferramenta de cunho teórico, uma ferramenta teórica que vai nos ajudar a deduzir a lei de velocidade de uma reação complexa cujo mecanismo a gente conhece ou tem uma hipótese, certo? Então, se trata de deduzir algo a partir do mecanismo proposto. Então, muitas reações complexas seria até bem difícil de tu fazer alguma dedução se não fosse por meio da aproximação do estado estacionário. E, enfim, vamos ver hoje em alguns exemplos simples como é que a gente pode aplicar ela. Primeiramente, temos que entender o que é um estado estacionário. Quando a gente fala a palavra estado estacionário, ou no inglês, aquele steady state, do que nós estamos falando? Imagina essa cachoeira que vocês estão vendo aqui na foto. O que é o comportamento do nosso sistema? Se você sentar na frente dessa cachoeira e ficar observando ela por alguns minutos ou talvez algumas horas, você vai ver que parece que sempre tem um fluxo constante, um fluxo regular, um fluxo que não se altera ao longo do tempo. Então, é isso que quer dizer. O comportamento do sistema que está em estado estacionário é um comportamento que permanece, ele permanece constante. Não é que o sistema não esteja fazendo alguma coisa. O sistema em si não está constante porque a água que estava em cima está caindo para a parte de baixo da cachoeira, certo? Assim que o rio, o curso da água tem seu andamento. Mas o comportamento permanece constante. E as variáveis que caracterizam esse comportamento também, certo, elas você vai dizer que elas têm valores constantes, ou seja, então mantém essas variáveis mantém valores constantes. Então, você pode imaginar que a velocidade ou a vazão da água por essa cachoeira tem um valor fixo. digamos, está caindo mil litros por segundo, ou alguma coisa assim, certo? Então, você pode entendido isso, você pode se perguntar essa condição aí descrita na cachoeira é uma condição de equilíbrio? Isso poderíamos chamar a condição de uma condição de equilíbrio? Aí que tá. Não. Isso não é uma condição de equilíbrio porque você vê nitidamente que tem um sentido preferencial, um sentido espontâneo para o movimento que é no caso do topo para a parte de baixo dessa cachoeira. O equilíbrio ele é uma condição em que não existe um movimento vamos dizer mais em uma direção do que na outra. Por exemplo, aqui vocês podem observar essa piscina imagina né que tem dois setores a piscina rasa das crianças ali A e a piscina mais funda B certo? Só que essas duas piscinas elas estão elas se comunicam tem tubulações que unem as duas piscinas uma a outra então a água que tá em A em alguma medida ela pode passar para B e a água de B ela pode voltar para A então o que vai acontecer se eu quiser observar o nível da água nas duas piscinas? Você vai observar que elas estão ambas com o mesmo nível certo? A superfície a superfície da água vamos dizer uma piscina e outra piscina a superfície da água vai estar exatamente no mesmo nível nos dois lados por quê? Porque elas se comunicam e em alguma medida a água de uma passa para outra e vice-versa certo? Elas tem alguma tem uma comunicação elas tem até se misturam em alguma medida então condição de equilíbrio é quando não existe um fluxo preferencial para um lado ou para outro então é diferente falar equilíbrio e falar estado estacionário tranquilo? Bom é claro que nós queremos aplicar isso a cinética química não a cachoeiras e piscinas então vamos ver alguns exemplos a mais por exemplo a gente pode falar em estado estacionário dessa chaleira certo? Ela está submetida a um aquecimento vamos dizer eu tenho um aquecimento no fogão a água que está dentro dela começa a ferver começa a ferver então começa a gerar vapor e esse vapor sob uma certa pressão ele vai sair como um jato pela ponta aqui da chaleira então você tem um fluxo em estado estacionário da água líquida para água vapor concorda? e é um estado estacionário por quê? porque o calor que está sendo fornecido pela boca do fogão ele vem de uma queima em velocidade constante então entra calor a uma taxa constante ao longo do tempo vaporiza água a uma velocidade constante e jorra pelo tubo a uma velocidade constante então ao longo do tempo nós temos um fluxo em estado estacionário aqui então esse é um exemplo de estado estacionário outro exemplo que eu gostaria de mencionar é o equilíbrio líquido vapor que então só para a gente entender a diferença entre um estado estacionário e um estado de equilíbrio é que vamos dizer partículas de um líquido escapam do líquido e vão para a fase vapor só que partículas da fase vapor podem voltar para a fase líquido e lá pelas tantas digamos que o líquido seja a água a água do líquido está indo para o vapor na mesma velocidade que a do vapor está voltando para o líquido então aqui nós temos uma pressão de vapor que se formou que está em equilíbrio é um vapor que está em equilíbrio com o respectivo líquido então esse aqui nós não vamos chamar de estado estacionário a gente vai dar um nome mais específico que é condição de equilíbrio então isso aqui foi mais para a gente ter o conceito da coisa certo agora na cinética química como é que a gente vai trabalhar a questão do estado estacionário da aproximação do estado estacionário em que consiste isso o grande segredo é que vai ter algumas espécies químicas em certos processos cuja concentração vai estar sempre muito próxima de zero normalmente são intermediários que tem uma vida muito efêmera uma existência muito efêmera então por exemplo vamos dizer que eu tenho uma reação em que uma substância A se transforma na substância C mas o mecanismo é em duas etapas sendo que A para B seria a primeira etapa formando o intermediário B só que esse intermediário ele mal se forma e rapidamente já se quebra já se decompõe já se transforma em C então você pode entender que a concentração da substância B ou do intermediário B vai ser sempre muito pequena vamos dizer que a formação de A para B a formação de B é lenta enquanto que a destruição de B o consumo de B ao produzir C é bem mais rápida bem mais rápida então não há condições de se acumular uma grande concentração de B concorda? faz sentido isso? então tá com base nesse mecanismo em duas etapas a gente vai querer deduzir a lei de velocidade da reação global então a nossa reação global A produzindo C tem uma lei de velocidade mas a gente ainda não sabe que lei de velocidade vai ser essa a partir do mecanismo então por favor vamos primeiramente escrever escrever a lei de velocidade de cada etapa então a etapa 1 do nosso mecanismo e a etapa 2 do nosso mecanismo como é que é a primeira etapa do mecanismo velocidade da etapa 1 bom se isso aqui é uma reação elementar é uma etapa elementar do mecanismo a gente já sabe que vai ser K1 vezes a concentração de A concorda? e a velocidade da etapa 2 vai ser a constante K2 vezes a concentração de B concorda? pois é e aí como nós falamos a etapa 1 é a etapa bem mais lenta então nós podemos dizer que sendo a etapa bem mais lenta você tem um K1 pequeno K1 que é pequeno porém a constante de velocidade K2 é grande certo? então isso que vai fazer com que a etapa 2 seja uma etapa de uma cinética mais rápida então com base nisso a gente poderia fazer o gráfico da concentração de cada espécie em função do tempo vamos dizer que o nosso reagente A começa aqui numa certa concentração e ele vai caindo ao longo do tempo vai caindo vai caindo ele vai sendo consumido ao longo do tempo o intermediário B o que acontece com o intermediário B ao longo do tempo ele até é produzido no momento inicial aqui ele é produzido mas ele tem condições de se acumulando não ele não pode se acumular porque ele mal é produzido ele já é consumido então a concentração de B ela é sempre muito baixinha muito próxima de zero então lembra que a gente falava concentração de uma espécie próxima de zero então isso é importante aqui e por fim a espécie C vamos designar aqui concentração de A em vermelho concentração de B em azul e em verde aqui a concentração da espécie C o que está acontecendo com C C também começa aqui no zero só que vai crescendo certo vai crescendo porque justamente à medida que A produz B e B logo se transforma em C então a concentração de C vai crescendo ao longo do tempo o meu gráfico não está muito lindo feito à mão mas a ideia seria essa então qual é a espécie que tem a concentração próxima de zero é a espécie B então você pode ver que o intermediário B tem uma concentração próxima de zero o tempo todo certo esse é então um dos elementos do nosso sistema que a gente pode dizer que ele está em um estado estacionário porque a concentração dele não varia ao longo do tempo embora não seja um sistema em equilíbrio porque A está sendo esvaziado e C está sendo produzido e se acumulando a substância B ela se mantém em uma condição estacionária então a partir dessa informação de que a concentração de B é aproximadamente igual a zero e você sabe que se algo é igual a zero bom zero é uma constante certo um valor constante e se o valor é constante o valor da concentração é constante isso quer dizer que a derivada disso em relação ao tempo vai te dar zero em termos aproximados mas vai ser zero então isso aqui é a nossa base aqui para aplicar a aproximação do estado estacionário aquela espécie que tem concentração constante próxima de zero ela também tem a derivada dessa concentração em relação ao tempo aproximadamente igual a zero tá então esse fato de eu igualar a zero é a maneira de eu aplicar a aproximação do estado estacionário então assim dando prosseguimento para a gente resolver o nosso problema o que a gente quer a gente quer encontrar a lei de velocidade a lei de velocidade da reação global e essa lei de velocidade é definida pela taxa de foronação do nosso produto certo é o produto que é a substância C em outras palavras a velocidade vai ser a derivada da concentração de C em relação ao tempo essa aqui por sua vez a gente já viu ali que ela é a constante de K2 de velocidade de K2 vezes a concentração de B correto ela é dada assim pela etapa elementar 2 do nosso mecanismo vamos subir aqui e relembrar olha aqui o nosso mecanismo então está aqui velocidade da etapa 2 é K2 vezes B então essa é a taxa de produção do produto é a taxa com que o C está acumulando no sistema então eu posso dizer que V em outras palavras é igual a velocidade da etapa 2 certo então é isso só que tem um problema aqui a velocidade está sendo dada em termos em termos de B B é um intermediário B é um intermediário não é um reagente e eu pergunto quando a gente escreve a lei de velocidade nós pedimos a lei de velocidade da reação global em termos de concentração de que? de que concentrações que podem entrar ali? aí se tu te lembra já foi visto anteriormente as concentrações de reagentes ou ainda se for o caso reagentes e catalisadores ou outras substâncias que estão em macro quantidades no nosso sistema o intermediário muitas vezes ele é uma espécie tão pouco estável que tu não tem condições de medir ele então nós queremos a velocidade como uma função da concentração de A nesse caso que é o único dos reagentes só tem um reagente que é A que é uma concentração de A e ali veja aqui em cima foi dado em termos de B concentração de B então não serve desse jeito não serve certo? então o que que você vai fazer você vai você vai reformular a expressão para V deixando ela como uma função da concentração do reagente certo? é isso e tem algum jeito de tu reformular isso? tem e vamos ver como é que é primeiramente vamos só relembrar o nosso mecanismo A produz B com a velocidade dessa etapa 1 é K1 concentração de A e a etapa 2 com B indo para C com V2 igual a K2 concentração de B e aí a gente vai escrever aqui quanto é a taxa de variação de cada uma das concentrações bom a variação na concentração de A em relação ao tempo é uma taxa que é menos V1 correto? porque V1 consome A a etapa 1 é a etapa que destrói ou que consome a substância A e é então o negativo da velocidade é a variação da concentração de A então você pode dizer nesses termos quanto que o produto C o produto final tem uma taxa de variação de C de T igual a mais é um valor positivo o valor V2 certo? o valor da velocidade da etapa 2 agora e o intermediário B? aí é que está o intermediário B cara o intermediário B ele é produto na etapa 1 mas ele também é reagente ou seja ele é consumido na etapa 2 percebe? então ele é produzido numa das etapas porém consumido na outra então isso vai te deixar com uma expressão para variação de B em relação ao tempo que vai ser igual a um valor positivo né mais V1 só que você tem que acrescentar também um valor negativo menos V2 então ele é produzido na etapa 1 e também consumido na etapa 2 então essa é a expressão para a taxa de variação de B então é isso agora que você tem essa expressão e você vai lembrar que você pode aplicar a aproximação do estado estacionário a espécie B então você vai dizer o que? você vai dizer que isso aqui é aproximadamente igual a zero sacou? então ao dizer que é aproximadamente igual a zero você vai ter como fazer um desenvolvimento matemático a partir desse ponto o que vai acontecer? você vai dizer que então vamos copiar ali de cima que V1 vamos lá mais V1 menos V2 é igual a zero em outras palavras V1 é igual a V2 o que que era a fórmula a expressão para V1 a velocidade da etapa 1 é K1 concentração de A e a etapa 2 é K2 concentração de B correto? lembra aqui em cima então aqui elas V1 e V2 então com isso você vai obter a concentração de B concentração de B isola K1 sobre K2 vezes a concentração de A percebe? então agora você tem como dizer você tem como escrever concentração de B em termos da concentração de A e isso é muito útil porque era o que nos faltava lá naquela lei de velocidade de antes a gente queria desenvolver a lei de velocidade lembra que nós tínhamos V era V2 que era K2 vezes a concentração de B só que aqui a concentração de B vai ser substituído certo? então V é igual a K2 vezes aqueles termos em azul aqueles termos aqui em azul K1 sobre K2 vezes a concentração de A então K1 sobre K2 vezes a concentração de A até dá pra cancelar alguma coisa K2 com K2 então você vai ficar finalmente com V igual a K1 concentração de A então tá aqui foi desenvolvido então né a nossa lei de velocidade da reação global você pode dizer ah mas é um é um exemplo muito simples é um exemplo bobo sim é só pra ilustrar o método certo? talvez a pessoa poderia né ter se dado conta nesse exemplo por outros meios mas nós queríamos é usar a aproximação do estado estacionário pra resolver um exemplo simples então a gente encontrou a lei de velocidade da reação global e a gente também sabe dizer a concentração de B que é muito pequena no nosso sistema certo? então se você tem por exemplo se você tem que K1 que é a reação lenta tem 0,01 minuto na menos 1 de constante de velocidade enquanto que K2 é de 20 minuto na menos 1 então você pode fazer todos os cálculos ali da cinética do teu sistema por exemplo você tem se a concentração de A é 1 molar concentração de B é igual a quanto? você pode determinar porque nós vimos aqui em cima B igual a K1 sobre K2 vezes concentração de A sacou? então você vai pegar K1 dividido por K2 e multiplicar pela concentração de A então vai ser 0,01 minuto na menos 1 dividido por 20 minuto na menos 1 vezes 1 molar então você vai ter aqui efetuando vamos ver 0,01 dividido por 20 5 vezes 10 a menos 4 vezes 1 ok continua 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro então está aqui a concentração do nosso intermediário B realmente é bem pequenininha a concentração dele então você também pode além de obter a lei de velocidade conhecer a concentração de espécies intermediárias certo colocando em resumo o que foi que a gente fez que passos a gente aplicou primeiro a gente escreveu a lei de velocidade de cada etapa elementar então isso aqui foi o primeiro passo né em cima do nosso mecanismo a gente escreveu também cada uma das taxas de variação das concentrações por exemplo de A taxa de variação de B em relação ao tempo etc em termos das velocidades V1 V2 se houver reação inversa V-1 V-2 etc certo e tem que prestar atenção que pode haver coeficientes estecamétricos aí tu vai botar sei lá um coeficiente 2 um coeficiente 3 e assim por diante por fim tu vai identificar espécies que precisam né que tu supõe que terão a concentração próxima de zero o tempo todo então essas espécies aí você pode aplicar a aproximação do estado estacionário e isso cada vez que tu aplica a aproximação do estado estacionário tu ganha uma equação certo uma equação algébrica né que vai relacionar algumas variáveis então você tem condições de desenvolver matematicamente a tua lei de velocidade a partir dessas equações fazendo as substituições adequadas no exemplo anterior ali a gente conseguiu dizer que K1 vezes concentração de A era igual a K2 vezes concentração de B e isso aqui abriu o caminho para chegar na nossa lei de velocidade e também conhecer a concentração de B então com outros mecanismos tu vai ter desenvolvimentos nos mesmos moldes embora com os detalhes diferentes certo então vou deixar aqui a título de exercício para ti uma reação 2A produzindo C então 2 mols de A produzem C numa reação complexa e que o mecanismo proposto é esse que está aqui embaixo certo você tem a etapa a etapa 1 que 2A produz B e a etapa inversa menos 1 que B volta a ser 2A você também tem uma etapa 2 irreversível em que B vai para C certo então vamos escrever aqui leis de velocidade da etapa 1 melhor quem sabe em vez de sair resolvendo tu pausa o vídeo faz o desenvolvimento aplicando a aproximação do estado estacionário obtém a concentração de B em função do tempo e também encontra a lei de velocidade quer tentar fazer isso vai lá e faz pausa o vídeo e faz pausou fez então tá vamos só dar uma olhadinha bem rápida qual é o resultado V1 você vai encontrar K1 concentração de A ao quadrado V menos 1 constante de velocidade K menos 1 vezes concentração de B certo esse intermediário ele vai se formar vamos dizer numa reação lenta faltou eu falar isso então a reação 1 é a etapa lenta enquanto que a etapa menos 1 e a etapa 2 são rápidas o que que ocorre você não deve ter uma grande quantidade de B se acumulando no sistema porque ele é produzido lentamente mas ele rapidamente é consumido tanto pela etapa menos 1 do mecanismo quanto pela etapa 2 do mecanismo certo a etapa 1 a menos 1 e a 2 então aquelas que consomem B são rápidas velocidade 2 K2 concentração de B então aqui você pode desenvolver qual é a taxa de produção de A variação na quantidade de A bom a substância A ela é apenas consumida na etapa 1 e produzida na etapa menos 1 então você pode dizer que a substância A ela está envolvida como reagente na etapa 1 como produto na etapa menos 1 você vai dizer assim menos V1 mais V menos 1 tem um pequeno erro aqui você consegue identificar qual é? está faltando os coeficientes estequiométricos certo vamos colocar eles então a etapa 1 consome 2 mols de A a cada mol da etapa então menos 2 V1 e produz você produz A na etapa menos 1 então mais duas vezes a velocidade da etapa menos 1 essa é a taxa de variação da substância A no caso da substância B o que você tem? bom B é produzido na etapa 1 então vou botar aqui mais V1 é consumido na etapa menos 1 então menos V menos 1 e é consumido na etapa 2 então menos V2 então esse aqui é B por fim o produto final C que é aquele que a gente usa para monitorar o avanço da reação substância C produto final C ele é apenas gerado na etapa 2 então vou dizer que ele é mais a taxa de variação dele é mais V2 faz sentido? então tá aí o que vai acontecer? você aplica a aproximação do estado estacionário ao intermediário porque ele é o único que a gente espera que tenha uma concentração próxima de zero então você também pode dizer que a derivada disso é próxima de zero então este aqui é o que você vai desenvolver matematicamente certo? essa expressão aqui você vai isolar você vai substituir as leis de velocidade das etapas isolar B então aqui após algumas etapas você vai encontrar primeiro V1 é igual a V menos 1 somado com V2 aí substituindo V1 é K concentração de A ao quadrado K1 concentração de A ao quadrado e isso é igual a K menos 1 concentração de B somado com K2 concentração de B percebe que dá para isolar B K1 concentração de A ao quadrado é igual a K menos 1 somado com K2 concentração de B então a concentração de B é igual K1 concentração de A ao quadrado dividido por K menos 1 somado com K2 tá aí essa é a nossa concentração do intermediário em termos de um dos reagentes do reagente aliás certo? qual é a velocidade da reação? a lei da velocidade da reação V é igual a taxa de formação do produto que é V2 eu não posso deixar apenas K2 concentração de B porque está em termos de um intermediário eu preciso V como função da concentração do reagente no caso como função de A o que eu vou fazer? vou substituir certo? vou substituir utilizando essa expressão aqui então substituindo eu vou ganhar K2 vezes concentração de B que na verdade é K1 concentração de A ao quadrado sobre K menos 1 somado com K2 então vou só reorganizar aqui K1 K2 sobre K menos 1 somado com K2 vezes a concentração de A ao quadrado percebe tudo isso aqui são um monte de constantes que eu poderia dizer que é uma constante também é K uma constante que vai ser observado como constante de velocidade da reação global então vou ter V igual a K concentração de A ao quadrado eu vou observar ela como uma reação de segunda ordem fechou? então tá seria isso por hoje né para esse momento dúvidas perguntas comentários por favor entre em contato aí um abraço